É o Lequinho Campos Desde a primeira vez que eu te vi Eu juro até cheguei me iludir Não precisava mentir tanto assim Parabéns tá 10 a 0 pra ti Tuas falas eu não vou engolir Minha vida tá até melhor assim Sua máscara um dia vai cair Calada você tem que me ouvir Então cuida Tudo que tu fala é lusa Difícil acreditar na tua Em ti é qualidade sua Então cuida Tudo que tu fala é lusa Difícil acreditar na tua Em ti é qualidade sua Lequinho Campos Desde a primeira vez que eu te vi Eu juro até cheguei me iludir Não precisava mentir tanto assim Parabéns tá 10 a 0 pra ti Tuas falas eu não vou engolir Minha vida tá até melhor assim Sua máscara um dia vai cair Calada você tem que me ouvir Então cuida Tudo que tu fala é lusa Difícil acreditar na tua Em ti é qualidade sua Então cuida Tudo que tu fala é lusa Difícil acreditar na tua Em ti é qualidade sua Então cuida Tudo que tu fala é lusa Difícil acreditar na tua Em ti é qualidade sua Então cuida Tudo que tu fala é lusa Tudo que tu fala é lusa Difícil acreditar na tua Em ti é qualidade sua Mulher Ainda 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 E aí